Uma vez que o coração foi atingido, vamos ver as consequências de um coração que começa a se desviar. Então o desvio ocorre primeiro no coração, segundo, nas palavras. Você sabia que as palavras revelam muito de um homem, de uma mulher? Sabe como é que eu faço para conhecer alguém? Se eu quero o raio X, o relatório completo daquele camarada. Eu faço, chego perto dele, fala, já sei quem é um camarada. Porquê? Porque Mateus 12,34, Jesus nos dá uma estupenda revelação, raça de víboras. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. As palavras vão expor o coração cheio de raiz de amargura. Onde que o desvio começa? No coração. A raiz de amargura brota onde? No coração. Quem que endurece? O coração. Agora como eu conheço o coração? Pelas palavras. Porque Jesus diz, o que fala a boca é aquilo que está cheio no coração. Você quer conhecer uma pessoa? Fique perto dela, calado e deixe ela falar. Então, primeiro sintoma o coração. Depois, ele vai manifestar o desvio com as palavras. Os comentários dele vão começar a ser carnais, naturais, imorais, sem temor a Deus e comentários sensuais. As palavras mudam, ele perdeu o vocabulário púdico, sacro, respeitoso, bíblico. Começa a ser um vocabulário, palavras, comentários, conversas, só de campo natural. Carnais, muitas vezes sensuais, sem temor. O que mais? O mundanismo. O tema central dos seus diálogos, passa a ser as novidades do mundo. O que mais ocupa a fala do desviado, são as novidades temporais, materiais, passageiras desse mundo. Então, você começa a notar o desvio pela palavra. Você conversa com ele, está estranho a conversa. Está carnal. Está sensual. E ele só fala dos atrativos desse mundo. Então, comentários, mundanismo e crítica. Ele começa a virar, se tornar um feroz crítico da fé. Começa a criticar o culto. Começa a botar defeito na igreja. Esse culto. Esse louvor. Essa pregação. Essa demora. Começa a criticar o culto. Começa a criticar a igreja. Começa a criticar a maneira que se conduz a igreja. Começa a colocar em dúvida, a credibilidade, a honra da igreja. Começa a criticar o modo operantes da igreja. Começa a criticar a pregação. Essa é a favorita. Se o pastor só prega isso, lá vem ele exortou de novo. Ih, vai falar esse texto. Não tem nada a ver. Não é assim que interpreta esse texto. Não, eu não recebo assim. Por fim, ele começa a criticar o pastor. E sobra sempre para quem? O pastor titular. Ah, eles querem o Paulo Júnior. É nele. Você começa a colocar a foto dele no quarto e jogar dardo. Para acertar. Você começa a ver o desviado. Aí o que acontece? Hebreus 12, 15. E por ela muitos se contaminem. As pessoas do lado começam a ser afetadas pelo féu. Porque deuteronômio isso. Para que não haja em vós raiz que dê veneno e féu. Ela contamina. O desvio é contagioso. Você está perto dele, ele reclama de tudo. Então, primeiro. O desvio começa no coração, se endurecendo. Manifesta nas palavras de maneira canal, mundana e crítica. Se você está vendo seu marido, seus filhos, sua esposa, seus irmãos. Com esses sintomas, eles estão se desviando. Ou se desviaram por essa causa. Se você está vendo algo brotar no coração. E está começando a língua a não conseguir guardar e manifestar o coração. Você está em um quadro de desvio.